Vou apresentar pra vocês agora uma nova composição Só Tu És Digno Só Tu És Digno De louvor e adoração Só Tu És Digno És da vida o Criador Só Tu És Digno De louvor e adoração Te dou minha canção E cada nó tem minha voz Sondas o meu coração Conheces a intenção E habitas no meio de nós Digno de adoração Te dou minha canção E cada nó tem minha voz Sondas o meu coração Conheces a intenção E habitas no meio de nós Só Tu És Digno Só Tu És Digno Toda glória e honra a Ti Só Tu És Digno De louvor e adoração Só Tu És Digno De louvor e adoração Te dou minha canção Te dou minha canção E cada nó Glória a Ti Glória a Ti Glória a Ti De louvor e adoração De louvor De louvor